E aí, Yasmin aí, tá fazendo birra com a produção, depois da eliminação aí da Vanessa, né? Mandaram colocar roupas leves e tênis pra prova, ela não vai, ela falou que ela não vai, ela tá querendo apertar o botão e sair. E agora, dê uma olhadinha também nos comentários sobre a expulsão, né? Muita gente aí do lado do Davi, outras nem tanto, mas tem mais gente do lado do Davi do que contra, né? E aí, também o Nego Di, o ex-participante aí da edição da Juliette, quem aí lembra do Nego Di? Também acabou de se pronunciar nas redes sociais e falando que o Davi tá ditando as regras lá dentro, né? Que tá passando pano, o Boninho tá passando pano, o Davi pode fazer tudo, porque ela deu um tapa nele sem querer, a Vanessa. E da última vez também, o Davi deu um carrinho na Vanessa também sem querer. Porque o Davi aí tentou beijar a Isabelle também e não foi expulso. Tentou beijar aí a Pitel e não foi expulso. E o Sapato e o Guime também foram expulsos. Aí é a opinião do Nego Di, tá, gente? Só tô falando que ele tá aí contando. E aí eu vou trazer a reação de outros famosos pra você. Porque tem gente que tá do lado do Davi, mas o Nego Di tá contra. E você, tá do lado de quem? Comenta aí. E aí